E aí, pessoal, tudo bem? Nessa videoaula, então, eu vou ensinar vocês aí a juntarem o teclado junto com o baixo da música Querência Amada, tá? Pra você que não é inscrito aqui no canal, já te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, me segue lá nas redes sociais, me segue no Instagram, arroba Davi Reginato, me segue lá no Facebook, Davi Reginato Acordeon, me segue no TikTok também, arroba Davi Reginato, qualquer rede social, se você colocar aqui, Davi Reginato, você vai me encontrar, tá, gente? Roda a vinheta e bora pro vídeo! Agora, então, a gente vai pra parte de juntar o teclado com os baixos, tá? Então, vamos lá. A parte da introdução, então, como juntar essa parte aqui, ó. Lembrando que a música Querência Amada é um shot, né? Então, o que é o shot? É tu tocar na fileira dos fundamentais aqui o dedo 4 E o dedo 3 dos contrabaixos Os contrabaixos não, desculpa, nas fileiras dos maiores Basicamente é isso 4, 3, 4, 3, 4, 3 Se quiser ficar um pouquinho mais bonito, pode utilizar, sim, a fileira dos contrabaixos daí 4, 3, 4, 3 Sempre alternando a fileira dos contrabaixos com a dos fundamentais Tá? Pra simplificar, eu só vou utilizar a mesma fileira, então Então, aqui, ó Quando é que tu vai tocar o baixo? Na primeira nota não tem baixaria, então Quando tu tocar o si e ré aqui Tu vai fazer 4, 3 no baixo Agora, o teu dedão no dó sustenido Não tem baixos também Vai subir pra nota lá E vai tocar o baixo quando tu tocar as duas notas junto aqui De novo A nota sol e si não tem baixos Só a nota fá sustenida e lá Descendo do lá de novo pro ré Então 4, 3, 4, 3 4, 3 No ré 4, 3 Agora Aqui também, na nota si não tem baixos Só aqui 4, 3 No sol e si Lembrando que agora eu tô na nota sol do baixo Faço tudo dentro de lá Não tem baixo Só o mi e sol vai ter baixos na nota lá Que é em cima do ré Na nota lá também não tem baixos Só quando tocar fá sustenida e lá Tá? E agora ré e fá sustenida tem o baixo Descendo do lá pro ré Então vamos fazer essa parte bem devagarinho pra ver se você entende 4, 3 4, 3 4, 3 No ré 4, 3 No sol 4, 3 No lá 4, 3 4, 3 4, 3 Então essa música basicamente é quando tu encontra as duas notas juntos Tem baixaria Mudou pra segunda parte que é Agora nós vamos dividir então Tu tem uma nota 4 E uma nota 3 Pra primeira nota que tu tocar em dueto aqui que é o si e ré Tu vai tocar o dedo 4 Pra segunda nota que tu vai fazer aqui O dedo 3 Então 4, 3 Subiu pro lá agora O primeiro é parado né Agora de novo 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 4, 3 5, 4, 3 Como é que fica então 5, 4, 3 5, 4, 3 5, 4, 3 5, 4, 3 5, 4, 3 5, 4, 3 E depois você ir lá pra baixaria Nessas partes que eu faço bem devagarzinho pra gente fazer junto O ideal é que tu repita o vídeo Faça a primeira vez só o teclado Mais uma vez só o teclado E depois faça só a baixaria também umas duas vezes Só o dedo 4, o dedo 3 Vê aonde troca cada nota Pra na terceira ou quarta ou quinta vez você tentar fazer junto Pra juntar bem certinho o teclado com a baixaria Tá? Agora indo pra parte do canto Então nós temos aqui Essa primeira parte tu vai fazer o que? Com a primeira nota tu vai tocar o dedo 4 Com a segunda nota o dedo 3 A terceira nota que é o Ré e Fá sustenendo Não tem baixos então É a hora que tu larga De novo Aí na segunda vez que tu vai segurar o Ré Na terceira no caso Tu vai segurar o Fá sustenendo e o Lá Vai fazer 4, 3, 4, 3 Fica assim ó 4, 3, 4, 3 Tá? Agora vai pro Sol e Si Na primeira nota tem o dedo 4 Na segunda tem o 3 Na terceira não tem nada Duas vezes então 4, 3, 4, 3 Mesma coisa aqui Só que agora na nota Lá Que é em cima do Ré Sempre pra primeira e segunda nota Primeira, segunda, terceira não tem nada 4, 3, 4, 3 Agora o Sol e Si As duas notas junto no baixo Agora a primeira nota que é Fá sustenendo de Lá Não tem baixo Só na segunda tem o dedo 4 Então Agora o Sol e Si Que é o 2 e 4 Vai ter na primeira tocada Porque também são duas né Então As duas juntas Na segunda Na primeira 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 e segunda Que eu digo É a primeira ou segunda repetição Então ó Presta atenção Juntos 4, 3 4 Na segunda Agora com o 3 Na primeira 4, 3 4, 3 Vamos então Pra terceira parte da música A parte do refrão Então Pra nós juntar o teclado e a baixaria Vai começar com o dedo 2 e 4 No Si e Ré né Na segunda batida do Si e Ré Tem um 4, 3 da baixaria E tem mais um Si e Ré sozinho 4, 3 Na primeira batida do Lá e Dó Já vai pro 4, 3 no Lá Então Tá e tem essa separação aqui ó Que é A primeira nota junta A segunda toca só o teclado E o 3 Toca atrasado Tá Agora tem mais duas no Lá e Dó Astenido Na segunda vez 4 e 3 Na segunda tocada do Sol e Si Desce pro Ré na baixaria Mesma coisa Separado O 4 com o O segundo Si e Ré Com o 4 da baixaria E Primeiro Fa sustenido de Lá Depois o 3 do baixo Então No início Agora Sol e Si E Sol no baixo Na segunda vez também Na segunda vez também Agora separado Na segunda vez o 4 e 3 1 e 3 Então ó Bem devagarzinho pra você pegar aqui ó Lá Ré de novo Sol e Si Sol no baixo Lá Aí vai iniciar de novo Mesma coisa Agora vai tocar mais um Lá e Dó sustenido E vai fazer 4 e 3 no baixo Então No segundo 4 e 3 Mais um Lá e Dó sustenido Ré e Si Agora no Sol do baixo Na segunda tocada do Sol e Si Toca Sol no baixo Dedo 4 Então vou começar de novo aqui Pra nós pegar a ideia inicial Então São 4 tocadas no Sol e Si Só na segunda Então 4 3 Na segunda Do Lá e Do Fá Do Fá e Lá Aquela mesma atrasada Agora vai tocar 7 vezes A nota Lá E a nota Dó sustenido Tá? Vamos desse ponto de novo então A primeira tocada aqui É com o 3 da bacharia Então 1 Com o 3 primeiro 1 2 3 4 5 6 7 Então 3 4 3 4 3 4 3 4 Vamos fazer As duas partes agora Pra gente unir Essas mãos aí Foi lá 2 3 1 5 4 5 6 6 6 7 8 13 13 Sempre lembra que essa primeira parte, segunda parte, sempre fazer separado do teclado e do baixo. Ou seja, primeiro você faz junto comigo o teclado umas duas, três vezes aí, para depois fazer a parte dos baixos também umas duas, três vezes, para depois da quinta, sexta vez você conseguir juntar o teclado e a baixaria. Certo? Já de antemão agradeço a quem estava assistindo esses vídeos aqui e finalizamos aqui a junção das duas mãos na música Querência Amada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí